Não basta jogar com uma bola, houve uma Copa que jogaram com duas. Bora descobrir? A primeira final de Copa do Mundo entre o Uruguai e a Argentina no ano de 1930 foi disputada com duas bolas diferentes, uma para cada tempo, para satisfazer as duas seleções. Nenhum dos dois times aceitava jogar com a bola do adversário, porque cada uma tinham características próprias, principalmente a costura. Assim, o árbitro belga John Lengenus entrou em campo com as duas bolas e tirou na moeda qual seria a ordem. No primeiro tempo, jogando com sua bola, a Argentina foi para o intervalo vencendo por 2x1. Só que no segundo tempo, a equipe do Uruguai colocou a própria bola na rede três vezes, e aí virou o confronto para 4x2 e levou o troféu do primeiro mundial. Gostou do vídeo? Então curta, comente e siga a gente para mais. Lembre-se, continue curioso!